E aí, pessoal, beleza? Me chamam ele, seja bem-vindo a mais um vídeo e segundo o react do dia vai ser ó esse vídeo do Carlos. É isso mesmo, esse carinha aqui, o fantominho com cabeça de oconco. Deixa eu vão reagir em 3, 2, 1, partiu. Fala, galera, lançou ontem o bicanto épico, será que é um gambá ou não? Vamos ver ele aqui. Olha, esse é o visual dele, mas bora ver se eu consegui ele mesmo, pois eu fiz aqui a combinação da Ilha das Fadas, o Cantorello e a Caprichas e deu 19 horas ontem, então deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Olha o vinho dele, que bonitinho. Nossa, cara, eu não tô muito acostumado com essa nova forma aqui, ó, até esperar, energizar no meio e acelere. Eu nem lembro como era antes agora. Agora tem umas abinhas aqui, mas isso não é importante nesse vídeo de agora. Então vamos lá pegar ele aqui. Eu sempre pulo as aberturas, quero ver a Bill, né? Será que é um gambá mesmo? Ah, não tem um camas. Tá, eu vou tirar o mambá. Eu vou tirar o mambutinho, vai, porque essa fantasia aí também nem tá tão legal assim, então é melhor ter um bicanco épico na ilha mesmo. Aumentar um pouco o som aqui. Então, galera, bora olhar o bicanco épico aqui. Quando ele apareceu escondido no trailer da temporada de amor, o povo pensou que ele era um gambá por causa dessas listras aí brancas, essa cor preta. Então será que o bicanco épico é fedido? Deixa eu pegar o normal e o raro para comparar com ele, para ver o que mudou, né? Eu acho que não mudou tanta coisa assim. Eu não vi muita mudança nesse bicanco épico. E para um épico, eu acho que nem deveria ser chamado de épico, por causa que os épicos, geralmente, eles mudam pra caramba. Então, olha só, o bicanco normal é um touro, com dedo no nariz, bicanco raro vira uma mulher, do nada, ok, 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 tudo bem, tudo bem. Aí, o bicanco épico, ele vira um gambá. De um touro para uma mulher, para um gambá. Top 10 genéticas humanas, mas a genética do bicanco é meio estranha. Então, bora ler a bio dele, para ver o que é, se ele é um gambá mesmo, o nome dele está de espilogue, não sei o que é isso. Há um preço a ser pago por ter um dos narizes mais notáveis no mundo dos monstros. É, notável mesmo, bem notável. Mas calma aí, galera, vocês viram o nariz dele? É um cano, torneira, o que é isso, velho? É um negócio de massa. Com certeza vai explicar na bio isso daí. Tá, todo mundo espera que você tenha o melhor olfato. A verdade, é claro, é que o bicanco não é adequado para cheirar. Ah, é? É claro, né? Com o dedo, como é que ele vai cheirar? Com o dedo. Então, um grupo particular de monstros de fogo, há muito tempo, decidiu resolver o assunto com suas próprias mãos. Isto é, se eles tivessem mãos. Com o tempo, eles atrofiaram deliberadamente seus dedos nasais por não o usarem, para que outros parassem de confundi-los com narizes. Por sorte, um efeito colateral imprevisto foi o desenvolvimento de um odor purgente que emanava de sua pele, que apenas outros monstros podiam cheirar. Agora, os bicangos épicos alterados usam máscara de gás, protéticas, nariz, para alertar os outros sobre seu fetor. E claro, para que eles possam continuar a realizar suas famosas batidas lábios. Então, literalmente, ajudaram o bicanco a cheirar. Aí sim, ajudaram o bicanco a cheirar. Isso sim, que eu chamo de amigos, mano. Os caras simplesmente colocaram uma máscara de gás para o maluco cheirar. Meu Deus do céu. Então, é uma máscara. Eu pensava que era uma torneira, mano. O cara ia usar uma torneira no nariz para quê? É isso. Bicanco épico, eu não sei se ele é um gambá, mano. Tem esse negócio aí do fedor, mas não sei. Parece muito um gambá, mas eu não tenho certeza se é mesmo. Então, o que eu achei do bicanco épico? Ele tá legal. Eu gosto dessa cor preta em monstros raros, épicos, mas eu acho que os outros não é uma sua, mano. Os outros não é uma sua. Eu acho que ele não foi tão bom assim para ser um épico. Sabe? Eu acho que, tipo, o raro, ele mudou muito mais do bicanco do que o próprio épico. E olha que antes era o contrário, né? Os épicos mudaram muito mais que os raros, que são só recolor. Mas eu ainda acho que o bicanco raro foi que mudou mais que o bicanco épico. Pra mim ele tá, tipo, um pouco igual ao normal. Pra mim ele tá, sim. Tá de boa. O tamanho dos chifres, o tipo dos chifres. Mas é, são mudanças básicas, sabe? Então, eu acho que o bicanco épico merece nota 6. Eu daria um 8. 6,3, mais ou menos. Até que mudou. Pra mim. Eu não gostei tanto, mas também não achei ruim. E é isso. Qual é o seu bicanco preferido? Normal, raro, mulher ou o épico gambá fedorento que consegue cheirar? Let's go! Mas é isso, galera. Aqui está o bicanco épico. Não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo. A combinação tá aí no YouTube, né? Pesquisa aí. Eu descobri a combinação no canal do Gemulares. Inclusive, comenta no vídeo, os vídeos, acho que é escrito aí. E aí ele ensinou lá. Eu tava vendo uma hora da manhã o vídeo. E aí eu fiz ele e consegui. E fiz aqui o vídeo apenas hoje, né? Porque vocês sabem. Escola, blá, 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 blá. É isso, galera. Se inscreva no canal se é novo. Quero trazer mais conteúdo na Nova Ilha. E é isso. Falou. E cuidado, hein? Cuidado pra não ver um gambá, sabe? Porque senão, você vai morrer. Você vai morrer com esse cheiro horrível de fedor. É isso, galera. Falou. Fala, galera. E esse foi o react. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falows e fui. Ih, coitado do Carlos, vai sofrer. Agora tem que estudar de duas da tarde até as nove da noite. Caraca, até sinto pena dele, viu? Coitado do cara. Então é isso. Falou-se e fui. Tchau, galera. Até amanhã. Ou até quando soltar vídeo. Agora eu fui mesmo.